É, não sei quantos aqui na escola, mas não foi por uma razão simples que se passar esse pacote destrói a carreira dos nossos servidores todos, destrói, termina o estímulo para continuar nessa rede e a gente tem condições de alta fabricação e não é diferente do que está acontecendo na cidade, né? Não sei se eu me invito aqui, que é as casinhas cobertas de mato e as figuras que estão em torno do serviço público e aqui na Anaís, precisando de guarda, precisando de um apoio, a gente tem feito uma briga muito grande lá, gente e nós entendemos que a guarda municipal tem que acompanhar o serviço público, acompanhar o povo de saúde com o pessoal da assistência social, acompanhar as escolas e não ir fazer o serviço abrigado e limitado lá no centro, que infelizmente essa mudança também o prefeito Marquesa está fazendo e nós estamos ficando sem apoio de segurança nas nossas escolas, no nosso espaço de saúde e na secretaria de esporte, aonde o servidor vai entender a população. Mas eu não queria falar aqui de queixo, queria dizer a vocês que nós estamos muito conscientes de que tem que fazer uma grande luta para a população de Porto Alegre, tem tempos bons quanto bons como tem Nós não aceitamos que deixe a fecha doce aqui em Manaíli Puxa, a dança do Anaíli já teve nos palcos para a gente do mundo inteiro assistir, né? Para dar um dinheiro. Nós estamos perdendo o robótico em bairro de escola Então a escola está fazendo 29 anos, que bom que vocês estão todos aqui fortalecendo porque esse lugar é um lugar de resistência é um lugar de defender educação de qualidade do mais alto nível que é o que nós sempre defendemos que passa pelo respeito e canalização dos trabalhadores da educação e passa pelo respeito mundial como vocês que são a razão da educação existir a razão de ter prefeito, a razão de ter certo lugar de educação Eu queria parabenizar a comunidade escolar do Anaíli do Amaral dizer que contem com a gente, celebrem e ajudem a lutar Vida Educação de Porto Alegre Parabéns, Anaíli! Obrigada!